Galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera, é o seguinte, já estamos aqui em Baku, no Azerbaijão, debaixo de chuva, para a disputa do grande prêmio da Europa Lembrando que esse ano, o Baku vai receber o grande prêmio do Azerbaijão, não o grande prêmio da Europa, nenhuma novidade para cá Classificação do campeonato, sou líder, 1,65 de pontos, depois o Ruckerberg com 60, Ricardo 59, Rosberg 55 O Alonso tem 52, o Massa 50, o Pérez 49, o Vestape 45, o Bottas 44, o Hamilton 32, depois o Grosjean e o Button Aqui nas equipes, a Ferrari e a líder, 165 pontos, os mesmos que eu tenho, né? Depois a Fosse Índia com 109, Red Bull com 104, a Willys 94, Mercedes 87, depois o McLaren, Rastro, Rosso, Renault A Mano e a Sábia que não marcou nada, então sem perder tempo, já vamos fazer a climatação de pista no primeiro treino livre Pista nova e céu escuro aqui no Azerbaijão, bem-vindos ao circuito urbano de Baku, onde nos preparamos para começar o fim de semana com um treino livre difícil, com pista molhada Dou boas-vindas a todos os nossos espectadores em todo o mundo e também ao meu colega aqui na cabine Está empolgado para começarmos? Com certeza, eu sempre fico ansioso para ver os pilotos na pista Provavelmente eles não vão andar no limite imediatamente, é claro Sei que algumas equipes querem trabalhar nos novos kits aerodinâmicos, isso sempre leva tempo Mas vai ser interessante ver, no decorrer da sessão, quais ganhos de desempenho eles vão conseguir É isso aí, vamos ver os objetivos do final de semana Primeiro e segundo setor rápido, mais rápido né, se cortar nenhuma curva Uma volta inteira sem sair da pista, difícil né, até porque se sair da pista é muro Três voltas rápidas de maneira consistente, usadas e setores diferentes num carro, no mesmo treino livre Então, já vamos lá fazer a aclimatação de pista Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento do circuito Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento do circuito Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento do circuito Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento do circuito Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento do circuito Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento do circuito Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento do circuito Fantástico, está claro que você tem um bom entendimento do circuito Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A minha segunda volta no aclimatação de pista acabou sendo a melhor. Tá aí, ó. Então, já vamos lá abandonar o treino, ver o resultado final. Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são Fettel, Rosberg e Lewis Hamilton. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1. Aí, ó. Com 1.56 cravados, o Sebastian Vettel começa o final de semana na frente. Depois dos dois carros da Mercedes, o Rosberg e o Hamilton. Depois o Alonso, o Verstappen, Ricardo, o Pérez e eu ali em oitavo. Então, se você perder tempo, vamos lá para o ritmo de classificação. E aí, ó. 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 O problema de treino terminou. É tudo o que precisamos fazer agora. Volte para a garagem assim que puder. Tá aí, ó. No 41.0, a minha volta no ritmo de classificação. Melhor a volta do dia. O tempo vai acabar agora. Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros. Uma Ferrari, Rosberg e Felipe Massa. E com isso, terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Fechando a sexta-feira na frente. 1,41.0. Rosberg segundo, Massa em terceiro. O Vé tem quatro. O Ruckerberg quinto. Ali o Rémi tem sexto. O único de pneu macio. Então, se você perder tempo, vamos lá para o treino de classificação. Ah, sempre ele. Daniel Ricardo, meu novo rival. Vamos ouvir a Ema. Está saindo ali. Vamos lá. Terminar o treino pelo menos em quinto. Superar o Ricardo e o Véter. Então, já vamos lá fazer o Q1. Depois eu conto como foi o terceiro treino livre. O circuito já ficou bem emborrachado depois do treino. Mas ainda vai ser uma sessão difícil para os pilotos na disputa pela pole. Bem-vindos à classificação aqui no Azerbaijão. Essa pista sempre pareceu exigir bastante dos pneus traseiros com tantas saídas de baixa velocidade. Administrar os pneus é fundamental aqui, especialmente os pneus traseiros. É muito fácil superaquecer e desgastar os pneus traseiros, que são muito exigidos nas curvas de baixa velocidade. A Lotus tende a brigar com o desgaste de pneus, assim como a Ferrari. De fato, a maioria das equipes vai sofrer de um jeito ou de outro. É isso aí. Ok, o próximo treino classificatório deve ser uma olheza para você. Tente fazer uma volta rápida logo no começo para pouparmos os pneus. Aqui, acerto padrão número 3 para o resto do final de semana. E pneu super macio para o Q1. No terceiro treino nível eu voltei a ser mais rápido e o Nico Rosberg voltou a ser o segundo colocado. Só que dessa vez o Sebastian Vettel foi o terceiro colocado. E o Sérgio Pérez foi o quarto. E o Felipe Massa que havia sido o terceiro no segundo treino nível. Ele foi só um mono, usando o pneu macio. Já estou com a mistura rica. Vou abrir a volta. Ah, deu uma erradinha ali, acho que eu vou ter que dar outra volta. Agora, se eu virar uma volta tão boa assim, eu já volto para o boxe. Mas eu acho que eu vou virar uma volta bem assim. Aqui, vou passar a minha, com a 4. O Beto está ali, a menina volta. Carreia ali no 7. Já temido a curva 8. Então, não estou muito enganado, esse vídeo deve estar indo ao ar na semana do grande prêmio do Azerbaijão. Então, fazendo aqui uma treva imagina como os carros atuais. E o Lanço Estrou, vão fazer essa 8. Vai ser complicado para eles, aí, o Ricciardo, o pneu macio. Só 92 milésimos abaixo do tempo do Ricciardo. Tempo alto para mim. Ele fez 1,42,384. Olha que ele pode fazer coisa melhor do que isso. Vamos ver. E aí, tempo no último setor. 1,46. Mas eu vou dar mais uma volta. Para melhorar o meu tempo. O botão já pulando para a segunda. Uma remunerada na minha frente. Mas eu acho que está de boa. A gente pensa bem antes. A pista deve continuar seca. Manteremos você informado sobre qualquer mudança na previsão do tempo. Olha, como eu estou vendo nas minhas parciais, eu acho que dá para me fazer a melhor volta do final de semana. Posso abaixar de 1,40. Eu posso ser o primeiro a entrar na casa de 1,40. Eu estou indo para fazer uma volta lá na casa de 1,40. O velho daí, segundo. Que eu não acio para ir. Baixando quase 1 segundo do meu próprio tempo. Olha, já peguei um pouquinho de tempo. 1,40 quanto. Vamos ver. 1,40. 849. Isso aí não importa mais, né? Já fiz a minha volta. Mais do que garantido na próxima fase. Ó, o Rosberg se aproximou. Ele fez 1,41, 0,56. Ó, só como o Vettel e o Ricardo já vão caindo. Até o Bottas ali, ó. O Jim Williams fez coisa melhor. Olha, ó. Ricardo e Felipe Massa, ó. No limite. Vamos ver se eles vão conseguir passar. Vamos ver aqui, ó. Massa acabou eliminado, ó. No finalzinho ali, eu acho que o Kvyat melhorou. Aqui os eliminados. Massa, Rarianto, Verlaine, Inácio, Marcos Ekson e Kevin Magnussi. Então, se eu perder tempo, vamos lá para o Q2. Vamos lá para o Q2. Eu vou colocar o pneu macio. Vou ver se eu consigo fazer pelo menos uma parada amanhã. Amanhã que eu digo amanhã no jogo, né? Vamos lá. Acho que eu estou amarrada ali na minha frente. Vou ver para o vídeo direito. Fazer uma distância razoável. Fazer uma volta boa. Vamos abrir, tá certo? Abrindo a volta. Exatamente o carro da Raza, ali na frente. Um gása móvel. Tá. Vamos só buscar, que reflete dancer na parte superior na parte superior na parte superior de eu acho que eu vou conseguir puxar eu acho que ainda consegui puxar o vácuo de Gutierrez, apenas um décimo mais lento do Remington fiz a segunda melhor parcial do treino Remington fez um 4966 no segundo lugar 1.41089 bom tempo, estou garantido no Q3, agora é voltar para a garagem e ver quem vai cair você vê ali que o Vettel de pneu Supremo, agora não bateu nada, eu sei que tinha me batido nem Rosberg nem Vettel conseguiram me bater por enquanto ali o Alonso passando no limite para o Q3 vamos ver os eliminados Carlos Sainz Júnior Romain Grosjean o Gerson Banton o Gutierrez, o Palma e o Kvyat esses são os eliminados então se perder tempo, vamos lá para o Q3 é isso ai vamos lá para o Q3 não vou para a pista de imediato eu vou ver o que ela também consegue fazer de melhor tá demorando para os tempos sugintes ai o Vettel, o Hockenberg, o Verstappen olha o Verstappen olha o Verstappen deixa só avançar o tempo mais um pouquinho ah não é o Remington, eu pensei que é o Verstappen tá bom tempo de fazer duas voltas como eu estou sobrando até agora no final de semana não houve necessidade de uma pista no começo ali na minha frente é justamente o Vettel e se eu não estou muito enganado eu acho que vai dar tempo de fazer só uma volta só essa volta que eu vou ter para fazer exatamente só só essa volta eu já errei no começo eu não sei que eu faço esses espetaculares para me recuperar a ver se consigo fechar o Vettel vai ser importante no final da volta e aí e aí tá chegando no Vettel 3 décimos acima do tempo do Renufa e aí e aí e aí e aí o tempo já vai acabar a asa aberta conseguindo puxar o barco do método E ainda passei faltando 1 segundo para acabar o treino, puxei bem o vácuo do Vettel e o tempo 1,40,359, então ó, já posso abandonar, mais uma pole garantida e mais uma com ajuda do Vettel, vamos esperar aí a tabela de tempos. O grid está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros, uma Ferrari, Hamilton e Nico Rosberg, a classificação está terminada, agora só falta a corrida, vamos transmitir o grande prêmio ao vivo amanhã, não perca! Aí ó, mais uma pole garantida e minha vantagem para o Hamilton poderia ser maior, se eu não tivesse errado ali no começo da volta, quase que eu bati ali no começo da volta, puxei bem o vácuo do Vettel, tanto é que eu consegui passar faltando 1 segundo para acabar o treino, você que passa tempo de fazer mais uma volta, primeiro aí os pontos de recurso, 112, rivalidade com o Daniel Ricardo, ele ainda fez um primeiro setor claro melhor do que o meu, status dentro da Ferrari, acima da média, vamos ouvir a Emma, vamos lá, terminar a corrida pelo menos em terceiro, superar o Ricardo e o Vettel, então você perder tempo, vamos lá para a corrida! Quem imaginava nos primórdios do automobilismo o quanto o amor pela velocidade e pela competição não se espalharia! De Brands Hat e Jerez até Valência, o grande prêmio da Europa percorreu o continente e agora a nova era desta prova histórica nos traz para as margens do Mar Cáspio! Com 20 curvas e 5,9 quilômetros, o circuito urbano de Baku no coração da capital do Azerbaijão é um verdadeiro teste para resistência, paciência e precisão dos pilotos. As curvas em 90 graus do setor 1 levam a um percurso rápido e cada vez mais fechado em volta da cidade velha. Depois temos um percurso quase reto de 2,2 quilômetros pelo setor 3 até a linha de chegada. Hoje Anthony Davidson está aqui comigo para falar de tudo. Anthony, nos dê uma ideia do que você está esperando dessa prova. Para mim a grande questão é se os carros são capazes de acompanhar uns aos outros com proximidade suficiente para ultrapassar, especialmente nas sessões rápidas. É claro que temos o DRS para ajudar nas redas, mas de nada adianta se você tiver saído da curva anterior muito lento ou muito atrás. Você mandou bem e conseguiu a pole, mas o trabalho ainda não terminou. Tente pegar o traçado por dentro logo na largada. Agora vamos ao grid de largada. Temos uma Ferrari na pole e Lewis Hamilton está ao lado. Percorrendo o restante do grid temos... Rosberg, Verstappen, Sebastian Vettel e Pérez Hulkenberg. Ricardo Bottas e Fernando Alonso. Sainz, Grosjean, Jenson Banton e Gutierrez, Palmer, Kvyat, Felipe Massa e Rio Rarianto. Verline e Nasser, Marcos Erickson e Kevin Magnusson. Fecha o grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Certo, as verificações de sistema estão ok. Precisamos nos manter na formação. E por favor, comece a esquentar o carro. Faça os pneus e os freios trabalharem. Queremos que eles fiquem aquecidos até o fim da volta. É isso aí. Vamos lá para a volta de apresentação e aquecimento dos pneus. Tempo bem fechado. Vou perguntar logo. Não devemos ter nenhuma chuva, mas avisaremos se aparecer alguma nuvem de tempestade. Apesar do tempo fechado, nenhuma previsão de chuva. Apesar do tempo fechado, não devemos ter nenhuma chuva. Já estamos no meio do setor. Os dez primeiros colocados apenas eu. Estou largando de pneu macio. Obviamente, a décima primeira colocação para baixo. Deve ter alguém que arriscou o pneu que não seja o super macio. Eu não duvido muito que um dos carros da Renault deva ter apostado no uso do pneu médica. O pneu mais lento do final de semana. Aí é temida a curva 8. Pode ser temida esse final de semana. De grande prêmio do Azerbaijão. Agora esse grande prêmio do Azerbaijão. E não o grande prêmio da Europa. Como foi no ano passado. Ou inclusive, pode até ser que... No momento que eu postar o vídeo sai até alguma prévia. Algumas fotos prévias do Fórmula 2017. Porque quem não lembra. Foi exatamente no final de semana. Do grande prêmio da Europa. Aqui o Bacu no Azerbaijão. Que saiu nas primeiras fotos prévias do Fórmula 2017. Além de revelarem a capa do jogo. Vamos ver se isso acontece de novo. O Fórmula 2017 vai ser lançado. Com um dia de diferença em relação ao 2016. O 2016 foi lançado em um 24 de agosto. O desse ano vai ser lançado um ano e um dia depois. Dia 25 de agosto. Já cheguei no GRID. Aí o Hamilton. Nico Rosberg. Max Verstappen. O Pérez ali. O Vettel. O Ricardo já vai alinhando ali do lado. O Vettel. O Vettel. Chegando. Quando o Magnusia chegar. Lá nada vai ser autorizado. Todo mundo já vai alinhando. A carreta grande. Mais de dois quilômetros de extensão. Acho que o Magnusia já chegou. Esperar um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver. Tadá ali para o contrário da última temporada. Se bem que o Hamilton Rosberg também olha o Vettel. É o Vettel. a liga da gente já botou de lado ali com os bairros já consigo alguma alguma folha sobrou o próprio vetro sabia vai entrar sempre com certeza da casa sabia para escutar trevendo que a da merda ali ó acabou que o vetro perdeu duas posições eu não sei se tem dano na asa dianteira os bairros é o segundo colocado nem votado em terceiro vamos ver se agora o vetro consegue finalmente pontuar faz muito ruim é um dos três minutos que ainda não marcaram pontos nessa nessa temporada agradecendo o final do setor se fosse pelo certificado já teria tranquilos quatro segundos de vantagem o rosberg se você acelerar para chegar mais rápido no safety car eu posso acelerar vamos ver se alguém vai vir para o boxe teve dano na nasa dianteira sim aí vamos lá para a largada o que é verde o estado em dois carros da mercedes aproveitaram o sentido de cá para parar inclusive o que deve estar parando agora não sei porquê o que é o alonso que lá para o segundo no japa terceiro o bota se já tá no quarto o bota se já tá no quarto equipe no rádio e hoje só vou ter realmente só mais uma parada e aí depois vou colocar pelo médio para ir até o final gostaria pressionando a nossa região também bem no fundo da imagem não vai ter como segurar hoje a ronda vai ter uma certa deficiência em relação ao ferrari só começava demais a pouco hoje a deve abrir passagem não só volta ao bota só aproveitando a velocidade da unha reta já o segundo colocado no jama tem o terceiro lugar só que agora quem está na frente dele é o botas rotas conclusivo foi segundo colocado aqui na última temporada a batalha pelo segundo lugar mais favoritos então aqui o bairro é só agora que vai completar a volta a batalha pelo segundo lugar mais favoritos então aqui pra me ajudar pra me ajudar não pra bater de frente comigo então parece parece que mais uma vez o caminho o caminho da vitória tá facilitada quase que o batalha na a temida curva 8 aqui de bapu e aí vamos lá parar a única parada na corrida colocar o médico aí até o final a nossa faça então também sonho cadê o santo vai ter também uma passada por mim eu vou até o final com esse pneu eu volto imediatamente atrás do o Rosberg eu já não paro mais vou até o final com esse pneu eu vou aumentar a linha em oitavo vamos lá com 18 voltas de corrida completadas o Hamilton acabou de parar eu assumo a liderança da corrida o Hamilton também tem uma vantagem boa por o Bottas que ganha em terceiro mas o Bottas vai sofrer pressão dos dois carros da Maquimaren e do Felipe Massa vocês estão vendo o Vettel ali na minha frente o Vettel acabou de ter o pneu furado olha o Alonso aí ó já em terceiro o Fernando Alonso já assume a terceira colocação então mais uma vez o Vettel deve ficar mais uma vez o Vettel deve ficar mais uma vez então o Vettel deve ficar zerado já são 8 corridas e nada de ponto do Vettel vamos lá para as últimas voltas de corrida o Vettel é quase garantido só não fazer besteira e levar com tranquilidade até o final o Rennick tá aí segundo ele tá falando que eu tenho 5 segundos de vantagem pro Rennick mas é bem mais a volta dos três demora e essa não é a vantagem 8 segundos e olha só olha o Hamilton parando aí ó o dano de graça o pódio para o Bottle e para o Bottas os velhos que eu achava que não ia parar teve que parar de novo olha só o Hamilton parando ali ó tá pegando ali posição tá voltando atrás de um pelotão ali ó tá voltando agora o Henrique então mais uma vez corrida das zebras aqui o Bacu o Bottas pra alimentecer o próximo do do banto só que ele não pode fazer nada né o meu médio dele já tá bem desgastado um pouco mais de 14 segundos de vantagem pro Rennick o Mato não tá voltando da corrida foi do Romano Grosjean o motor estourado e falta de motor estourada na vida real que a gente sobra aqui no Virchow o Mato do Passava com a chachaça de chuva agora avisaremos se a situação mudar mais um da série rádios desnecessários, no final da corrida bom que vai demorar para passar agora sim, um rádio que cresce e também demorada quando são chuva uma volta que dura quase dois minutos dependendo da chuva se continuar assim eu posso fazer a minha melhor volta na corrida olha aqui a curva do Tedes e do Ricardo, eles bateram no ano passado para só administrar já vou mudar para a última volta a minha vantagem é boa só como demora cadê a última volta? Cadê? Cadê? essa é a sua última volta a última volta da corrida agora vem a última volta, vamos lá mais uma vitória 7 e 8 disputadas mais um retão eu estou com a impressão que o Bottas está se aproximando do Bottas mas essa altura já na última volta não tem mais nada que fazer o Bottas 3 voltas 3 voltas de combustível para uma estando até menos de 1 agora 2 1 2 0 1 2 2 2 1 2 2 1 1 o segundo assim ela só no tempo mas agora não importa mais a mais uma vitória essa demorada que a reta mas tava muito não dá nem fazer o final dela a data de alívio ali também é mais uma segundo botas em terceiro fechando o pódio aí está mais uma vitória excelente da ferrari diga anthony davidson qual foi a chave para essa vitória hoje foi uma questão de estar no lugar certo na hora certa a corrida estava totalmente diferente antes da entrada do safety club mas ele conseguiu aproveitar a junção dos pelotões e como podemos ver é hora do pódio conforme os pilotos aparecem um deles com seu macacão vermelho conhecido se dirige ao posto mais alto vitória fantástica da ferrari agora vamos ver a classificação dos pilotos o líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela depois de um resultado muito bom hoje agora eu quero lhe perguntar anthony davidson pra você quem foi o piloto do dia voo de jason button todo mundo diz que ele é um piloto de direção suave mas hoje ele demonstrou que isso não sacrifica sua capacidade de acelerar e de ultrapassar agora vamos ver a classificação dos construtores a ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato outra equipe que se destacou foi a williams e subiu na tabela foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana espero que tenham se divertido tanto quanto eu tchau até a próxima e ali ó logo atrás de mim o button em segundo e o palma em sexto impedir o quarteto red bull williams depois ali o pérez o hamilton ainda conseguiu marcar algum pontinho vamos ver a classificação do campeonato aqui a classificação do campeonato 190 pontos pra mim 69 por ricardo 60 por ruckerberg aí vem a a embola tudo do ruckerberg para baixo e vem o botas com 59 o estapo em rosberg com 57 o massa com 56 o pérez 53 o alonso 52 aí o banto 38 o hamilton 33 rojan 27 aqui nas equipes a ferrari até mesmo quantidades de pontos que eu tenho depois vem a red bull a williams a fossa índia a mercedes a maquilaren a raza reno todo o rosto a mano ea salva que não marcou nada então já vamos avançar mais uma vez lembrando pontos de recurso não importam mais mas tem que ver né e pode ter a rivalidade com o daniel ricardo aí 106 pontos de recurso mais 103 de bônus de primeiro piloto a rivalidade com ricardo 14 a 6 vitória já meio caminhada ricardo ainda fez um terceiro setor melhor do que o meu status da ferrari ainda acima da média aí o total do final de semana parece que não vai ter nada demais então é isso pessoal se vocês gostaram do vídeo deixa o like aí embaixo se inscreve no canal compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais que tá tudo aí embaixo na descrição muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo tchau tchau